Fala família, tudo bom? Bom, como é que seria a moto ideal pra você? Pergunta difícil, né? Eu sei que essa resposta é uma resposta utópica porque não existe moto ideal, não existe moto perfeita não existe nem que a gente faça um Frankenstein com os melhores conceitos ou os melhores componentes das melhores motos e colocasse tudo em uma única moto a gente não conseguiria fazer isso porque ela teria algum problema e esse vídeo aqui, na realidade, é baseado na pergunta de um inscrito eu agora não vou me recordar, peço desculpas mas me perguntaram qual seria a moto ideal foi um comentário do tipo eu achei interessante fazer uma matéria dessa fazer um vídeo comentando isso claro que eu vou fazer um apanhado aqui de várias motos e a gente criando e pensando numa moto ideal primeiramente, vamos pensar na motorização como é sabido de todos, eu sou um chuchu lover comedor de picolé de chuchu essa minha moto ideal, ela teria pelo menos um motor da Yamaha picolé de chuchu pelo menos isso e aí eu não vou falar qual a cilindrada qual o motor né, mas vamos lá, se eu tivesse que escolher um motor para colocar eu colocaria um motor cross plane tá, de uma MT-07 vamos lá, então vamos lá ela teria um motor de um MT-07 cross plane que sem dúvida um dos melhores motores que eu já testei é esse motor cross plane é um motor que você tem uma elasticidade é um motor que você tem entrega de torque tanto em baixa rotação quanto em alta motor muito elástico, muito bom vibra pouco então eu colocaria nessa moto ideal o motor da MT-07 futura Teneré 700 do picolé de chuchu mas também não deixaria de colocar se tivesse uma segunda posição eu colocaria também o motor 650 ou 1000 da Suzuki morta-viva, nossa morta-viva nossa fantasminha camarada nossa zumbizinha a zumbizinha Suzuki tem excelentes motores esses motores em V da Vestron embarcado nas versões 650 e 1000 da Vestron eu colocaria esses motores como segunda opção no quesito acabamento qualidade de acabamento eu não vou falar de design tá bom, eu vou falar de design mas estilo na questão do estilo mas no quesito acabamento da motocicleta e confiabilidade nesse acabamento eu colocaria o acabamento da Kawasaki sem dúvida as motos Kawasaki tem os melhores acabamentos um dos melhores acabamentos eu não vou dizer o melhor porque a BMW também tem a Triumph também tem mas eu aí galera isso aqui é minha opinião é a minha opinião minha verdade não é absoluta é a minha verdade e aí você deixa a sua opinião aqui e uma coisa que as pessoas não entendem aqui no canal quem assiste os vídeos acha que eu estou sendo arrogante pré-potente que eu estou quando eu falo mal de uma moto quando eu tomo um partido de uma marca em relação a algo específico ah porque você é isso e aí o cara não entende que eu estou dando a minha opinião cara deixa a tua opinião eu estou dando a minha deixa a tua eu dou espaço aqui para você deixar a tua opinião então a minha opinião é que o acabamento da Kawasaki ficaria nessa moto ideal em relação ao estilo da motocicleta particularmente eu prefiro o estilo crossover que é hoje o que está na moda o que está em voga hoje as motocicletas que vendem bem são o crossover então eu pegaria aí o estilo de motocicleta que é o mesmo da CB500X da V-Strom das Versys eu pegaria esse estilo crossplane é, crossplane crossover que é o meio mundo entre o trail o street o esportivo é a interseção disso tudo então eu acho que hoje a motocicleta crossover é uma motocicleta que vai atender aí grande parte dos motociclistas que estão aí 90% no meio urbano porque a gente não vive o tempo todo viajando mas também os motociclistas que querem eu não digo fazer off-road mas que porventura ocasionalmente peguem uma via não pavimentada e também os que precisam pegar uma rodovia para fazer o trajeto ao trabalho deslocamento porque essas motocicletas elas também atendem muito bem na rodovia tanto do meio urbano no trânsito no caos do meio urbano quanto na rodovia elas são roadsters também elas se dão muito bem nesse habitat aí que é a rodovia e não fazem feio em terrenos não pavimentados então eu teria um motor da MT-07 com o acabamento da Kawasaki com o estilo crossover aí eu não vou entrar em detalhes de peças em específico amortecedor eu pegaria vamos falar de tecnologia eu gostaria de ter a tecnologia da BMW e da Triumph embarcada nessas motocicletas nessa motocicleta ideal eu acho que a BMW e a Triumph elas inovam bastante a Kawasaki também não fica atrás então eu vou botar a Kawasaki no bolo aí eu falo de tecnologia embarcada ele está falando de controle de tração ABS sensores de frenagem sensores de controle da motocicleta pressão das rodas gente tem muita coisa embarcada de tecnologia quando a gente está falando de moto premium a gente está falando dessas tanto a Versys 1000 a nova quanto a BMW a 1250 quando a gente fala das Tiger da Triumph essas motocicletas são o topo o topo da cadeia para a gente e eu falo de moto acessível eu não estou falando nem de Ducati porque Ducati é muito muito caro é muito além acessível claro porque tem condição de pagar quase 100 mil reais na moto e Ducati é muito mais do que isso então eu colocaria tecnologia embarcada de uma dessas três marcas Kawasaki BMW e o Triumph e aí a gente está falando de painel de controles painel TFT controles de estabilidade tudo isso galera controle de estabilidade acho que nem tem ainda em motocicleta estou falando isso é controle de tração desculpa pessoal e eu escolheria sim colocar uma uma roda 19 na frente e 17 atrás eu não colocaria nem uma roda 21 até porque eu não colocaria a minha moto no off-road eu acho que um aro 19 na frente está muito legal com 17 atrás atende bem até pela minha proposta crossover o 19 cai bem melhor do que um 21 e claro esse motor ele tinha que ter esse mesmo consumo que tem e torque de 7 kg que tem o motor do MT07 então eu para a gente fechar o vídeo pessoal a minha ideia de moto é uma moto que ela se adeque bem e muito bem no meio urbano no caos do trânsito que tenha um porte que eu possa passar entre os carros que eu possa chegar de forma otimizada para o lugar que eu quero ir que possa passar entre os carros no trânsito que seja alta que tenha uma boa autonomia com um tanque de no mínimo 20 litros que tivesse rodas 17 atrás 19 na frente que vai me dar uma boa ciclística e principalmente consumo de combustível em torno dos 26 km por litro 24 a 26 km por litro que era o que a MT07 me proporcionava com aquele motor e aí também não vou fazer nenhuma injustiça eu também pensaria em colocar o motor da NC750X que é um motor excepcional mas com baixa cavalaria um motor aí com 55 cavalos muito fraquinho mas a proposta desse motor não é velocidade final e sim torque mas realmente esse motor da MT07 ele consegue abraçar esses dois mundos dando tanto cavalaria velocidade final quanto torque é isso eu acho que a minha moto ideal teria esses fatores aí que vocês perceberam que eu não entrei muito em detalhes de peças ou de componentes eu falei mais de forma genérica mas eu quero deixar para vocês o espaço aberto deixa aqui o comentário de vocês como é que seria a moto ideal se você quiser falar de Frankenstein peças pode falar deixa aqui nos comentários e eu tenho muita curiosidade de saber como é que ficaria a sua moto ideal tá bom um beijo para vocês não esquece de dar um joinha se inscreve no canal acessa lá o site de rifachicosepulveda.com.br beijo para vocês e até amanhã valeu e aí e aí e aí Obrigado.